E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento, sentimento em Cristo Jesus. Qual o sentimento que você está tendo hoje na sua vida? Sentimento de um fracassado? Sentimento de um derrotado? Um sentimento descritivo, aonde você pensa que nada tem mais jeito para você? É mentira do diabo isso daí. É mentira do diabo isso daí. Você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele disse, eu venci o mundo e vós também vencerá. Eu estou te dizendo que quem disse essa palavra foi o filho de Deus. Te deu garantia de campeão, garantia de vencedor. Você não sabe o mínimo da força que está dentro de você. Você é muito mais do que você pensa. Você pode muito mais do que você pensa. Você pode ir muito mais além do que você pensa. Você é um campeão. Você é um vencedor. Você pode. Você pode alcançar porque quem te deu essa garantia de vitória foi aquele que excede todo o entendimento com a sua paz. É aquele que excede todo o seu entendimento, todas as suas preocupações. É aquele que cuida de tudo para você. Quando você crê nele. Quando você volta para ele. Quando você se entrega totalmente para ele. E a par de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração. E o vosso sentimento em Cristo Jesus. Está bem claro aqui. Ele cuida de você. Você não é um fracassado. Você não é um derrotado. Como dizem por aí que você é um filho de Zé Ninguém. E primo de sua coisa nenhuma. Você tem valor. Você não é filho de Zé Ninguém. E primo de sua coisa nenhuma. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E chamado para fazer a diferença. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Porque quem te chamou foi Deus. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te levantou. Porque está escrito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Eu posso todas as coisas. Todas. 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 Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. E quem te fortalece é Deus. É Deus quem te fortalece. É Deus que te enche de força. É Deus que te fez com força. Você já nasceu forte. Você é um vencedor. No meio de 5 milhões de espermatozóides. Você foi o único que passou. Porque você é forte. Você é campeão desde o ventre. Você pode. Pode te faltar o braço. Mas você é forte. Pode te faltar uma perna. Mas você é forte. Pode te faltar a sua visão. Mas você é forte. A sua força não está no exterior. A sua força está no interior. Deus colocou uma força dentro de você. Deus colocou uma força no seu exterior. No seu exterior. A única coisa que se vê é estátua. Quem sabe o seu estátua é um estátua de uma pessoa que está lhe faltando o braço. Quem sabe o seu estátua é um estátua de alguém que está lhe faltando a visão. Quem sabe o seu estátua é um estátua de alguém que está lhe faltando as pernas para andar. Mas dentro de você há um estátua que somente Deus conhece. Porque foi Ele que colocou esse estátua dentro de você. E esse estátua não é outro, senão o estátua de campeão. Você é campeão. Você é um vencedor. Pode te faltar a perna, o braço e os olhos. Mas você pode. Você consegue. Porque o que está dentro de você é muito mais desenvolvedor do que o mundo já viu. É só aquilo que Deus viu. O que está dentro de você existe apenas um que viu. Só o forte viu. Só Deus viu. Porque foi Ele que colocou. Só Deus vê. Essa força que está dentro de você. Porque foi Ele que colocou essa força em ti. Olha para os trovões. Olha para o vento. Olha para o mar. Olha para a chuva. Olha para o sol. Olha para a lua. Olha para esse universo. Olha para o ser humano. Olha para todas essas coisas. Quem criou todas essas coisas foi o forte. E esse forte colocou força dentro de você. A força de campeão. Deus é seu Pai. Foi Ele quem te chamou. Deus é seu Pai. Foi Ele quem te criou. Deus é seu Pai. Foi Ele quem te escolheu. E você é forte. Deus é seu Pai. Você tem força. Deus é seu Pai. E você é muito mais do que vencedor. Deus é seu Pai. Você é um herói. Deus é seu Pai. E você é um campeão. Deus é seu Pai. 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 Obrigado.